— Olá! — Bom dia pra você! — Bom dia! Bom dia, Arthur! — Como é que você tá? — Tô bem. O tempo mudou aqui. Ontem tava um sol maravilhoso. O tempo é maluco aqui. Ontem tava uns 25 graus. Hoje baixou pra 10. — Uma mudança razoável. — Eu lembro que você mostrou e a água tava muito bonita. — Tava bonita, pois hoje tá totalmente diferente. Tá chovendo, sem sol e frio. Por isso que tá aqui, com garganta coberta pra proteger. — Faz sentido. — Paula, a gente já tá com algumas pessoas assistindo a gente. Eu queria que você apresentasse um pouco de você. Você já falou um pouquinho. E aí eu queria lhe dar o espaço de fala. — Tá, tá bom. E controle minha fala, viu? Porque eu tenho a tendência de continuar falando, porque eu sou muito entusiasmada com o tempo. Então, vá me avisando aí, porque o importante é a gente ter tempo pra... Eu sei que você já recebeu, inclusive, algumas perguntas, né? — Então, um pouco de mim, rapidamente. Eu trabalhei grande parte da minha vida como jornalista, mais de 20 anos. Mas, desde 2000... Acho que comecei o curso de psicanálise em 2007. Me formei em psicanálise e agora finalizei aqui nos Estados Unidos um mestrado em saúde pública com especialização em trauma. Então, é nessa área que eu trabalho, já trabalho aqui em Portland, que fica no Oregon, que é em cima da Califórnia. E a Califórnia que o Brasil todo conhece. Ninguém conhece o Oregon, mas todo mundo conhece a Califórnia. Então, a gente tem que dizer assim, é em cima da Califórnia. Então, eu trabalho aqui, trabalho basicamente nessa área de trauma e muito em prevenção ao suicídio também, que é uma área com a qual eu trabalho já há mais de 12 anos. — Certo. Paula, em termos de considerações gerais, como é que você está percebendo nesse momento? O que é que você acha que é relevante para a gente ouvir? — Tá. Eu vou conversar com vocês e vou dividir a minha conversa hoje em três etapas. Mas, antes disso, eu queria agradecer você, Arthur, por ter feito isso aqui acontecer. Sei que você passou dias trabalhando para fazer com que a internet aguentasse a quantidade de pessoas. Então, agradeço a você, agradeço aos seus pais, a Tereza e a Robertinho. Agradeço a Gustavo, que foi quem teve a iniciativa de me convidar. Então, obrigada, Gustavo. E eu queria fazer um agradecimento aí, que vai bem para trás aí na minha história, que é a Steve e a Célia Barlow. E se não fossem eles, eu tenho certeza que eu não estaria aqui, porque numa época em que eu não tinha condições de pagar o curso da cultura inglesa, eu tinha sonho em aprender inglês, e eles abriram essa porta, me deram uma bolsa integral, e se não fossem eles, eu não estaria aqui nos Estados Unidos falando inglês. Então, esse é um valor que meus pais me ensinaram, que é o valor da gratidão. Eu tenho muita gratidão a eles. Então, Steve e Célia, muito obrigada, viu? Então, voltando para o tema de hoje, saúde mental. Mas gratidão é muito importante para a saúde mental, muito importante. Eu acho que, o que eu tenho observado, acho que a gente está passando por, em termos de saúde mental, a gente vem passando por algumas fases, Arthur. No começo, isso eu verifico com meus amigos, comigo mesma, com as pessoas mais próximas, o que eu leio e com meus pacientes, é que a gente vai passando por algumas oscilações. Então, no começo, durante todo o período, a ansiedade está ali, guardada, e está crescendo, às vezes diminui a ansiedade. Eu acho que é um sentimento constante. Mas, por exemplo, no começo eu via que as pessoas estavam mais animadas, de estar em casa, que bom passar uns dias em casa. Depois de segunda semana, não é muito tão bom assim. Porque aqui nos Estados Unidos, a gente já está nessa quarentena de ficar em casa um mês e meio. Então, no começo, a produtividade era muito alta. E eu tenho observado que, por exemplo, de duas semanas para cá, a gente vê as pessoas um pouco mais depressivas, um pouco mais tristes. As perdas já estão muito, eu acho que salientes. Então, está mudando um pouco. As pessoas não estão conseguindo. Eu tenho ouvido demais isso das pessoas. Não estou conseguindo fazer nada. O dia continua tendo 24 horas e eu não consigo sair do lugar. Então, assiste televisão, aí volta e faz uma coisa e outra no final, quando você olha para trás, não tem nada do que a gente chama de produtivo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses temas hoje. Eu vou dividir essa conversa em três etapas, dando algumas dicas, mas eu acho que o mais importante hoje para a gente é ter uma troca. Todo mundo aí tem alguma experiência, algo que funcionou. Então, na segunda parte, a gente faz essa troca e faz também, responde as perguntas. Eu queria pedir para que, quem tem pergunta, que não mande agora, porque eu não tenho. É a primeira vez que eu faço uma live no Instagram e eu não vou conseguir. Se eu começar a ler aqui, eu não consigo falar. Então, eu vou ignorar solenemente o que estão dizendo aqui. Então, na segunda parte, mandem as perguntas. Eu vou falar um pouco durante uns 20 minutos, 20, 25 minutos, dando algumas dicas. E mais do que dando dicas, eu acho que é provocando algumas reflexões, que eu acho que são muito importantes nesse momento, tá? Então, eu vou dividir entre reflexões no campo individual, você com você mesma. Também para as pessoas que estão em casa com as famílias, com os filhos. Eu penso muito nos pais, porque eu moro sozinha, então para mim é mais tranquilo. Mas eu sempre penso em quem está com os filhos ali, fazendo escola e tendo que cozinhar, enfim. Então, no âmbito familiar, eu vou conversar um pouco sobre isso e também na esfera mais coletiva, quando a gente sai, porque essa é uma situação do mundo, da humanidade. Não é brasileira, não é americana. Então, é um momento em que a gente está dividindo essas dores, essas preocupações e essas incertezas com o mundo inteiro. É importante pensar em diferentes escalas, concordo com a Ana. É claro. E eu vou dizer, eu vou dar algumas dicas de o porquê que isso é importante, tá? Então, o Arthur me disse que eu não podia fazer a apresentação. Aqui é só conversa, né? Mas eu, como sou muito teimosa, eu fiz aqui um... Não, eu fiz um slide de PowerPoint, um papel, ó. É um só, tá? Mas é porque eu acho que... Eu peguei a vontade. Mas é porque eu acho que são duas palavras, são duas palavras que vão permear essa conversa que a gente vai ter hoje, que eu acho que são importantíssimas. Se vocês não lembrarem de absolutamente nada que eu falei hoje aqui, se lembrarem dessas duas palavras, eu acho que podem ajudar no dia a dia, nos momentos de reflexão, tá? De tomar algumas atitudes, de como é que eu saio dessa situação. Então, a primeira palavra é essa aqui, ó. Moderação, tá? Moderação nunca foi tão importante. Moderação, inclusive, com a própria moderação. Tem hora que tem que chutar o pau da barraca também, tá? Então, moderação é moderação mesmo. E a outra, essa aqui, é a flexibilidade, tá? Então, é a flexibilidade de algumas regras, é a flexibilidade de como a gente encara algumas coisas na vida da gente, como a gente lida com as emoções. Então, essas duas palavras, e nesses três campos, no individual, familiar e no coletivo, aí como humanidade, eu vou sempre voltar para essas palavras dando exemplo, tá? do que é que eu quero dizer com moderação e flexibilidade. Então, eu queria conversar com vocês e começar essa conversa falando do que é trauma. Um dos aspectos, porque a gente está num período pré-traumático, né? Eu tenho conversado muito com especialistas, eu tenho um podcast que entrevista especialistas, então é nesse momento que a gente se encontra agora. É um momento em que, talvez, para algumas pessoas, se transforme em trauma. E um dos elementos fundamentais, que são fatores de risco para o trauma, para que esse trauma se estabeleça no futuro, é a previsibilidade. É justamente o que a gente perdeu. Então, é por isso que a gente considera que a humanidade está num período pré-traumático, porque pode se solidificar no trauma. Então, a gente não sabe, a gente perdeu o contato, a gente está convivendo hoje com uma perda enorme do mundo como a gente conhecia. Do que a gente fazia anteriormente, porque eu acho que vocês concordam, é muito difícil imaginar. A gente ainda ouve pessoas falando, ah, eu dou hora para voltar à minha vida normal. Eu sinto lhe dizer que essa vida normal vai ser diferente. Como vai ser, aí depende de cada um. e a gente não tem todas as respostas, nem eu terei todas as respostas. Mas essa previsibilidade, saber o que vai acontecer, o amanhã, que é o que está angustiando mais, pode se transformar no trauma. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre essa coisa do previsível, porque é muito importante, individualmente, que a gente estabeleça algumas rotinas nesse dia a dia. Não é fácil. e aí essa rotina vale para você que está com a família e para você que está sozinho também. Então, tem um mínimo de previsibilidade, porque tem muita coisa que a gente não controla. Perdemos o controle sobre muitas coisas. Tem muita pergunta que não tem resposta ainda sobre o vírus, sobre quantidade de mortos, a contaminação. Tem muita pergunta sem resposta. Então, o que é que você pode fazer? É controlar minimamente. Então, tenta... Aparentemente, a gente teve uma questão com a internet. Deixa eu ver aqui. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Tô vendo, Mércia. Paula saiu. Eu peguei onde ela estava. Vou entrar agora novamente. Acontece. Normal de live. O meu áudio, vocês estão escutando legal? Um segundo. Aqui. Pronto. Achei, Paula, novamente. Paula está chegando de volta. Voltei? Voltou. Voltei, está vendo. Sabia que isso aconteceu. É normal. É totalmente normal. Já vi várias vezes. A tolerância de todo mundo com esse problema tecnológico está maior. Assim como a tolerância, no geral, está maior. Vou dizer, a sua fala travou para mim no momento que você estava falando sobre as pequenas conquistas do dia. Ah, rotina. É estabelecer rotina. Exato. Então, tenta estabelecer o mínimo de rotina. Mas aí, de novo, ela vem a palavra que eu falei no início aqui. Moderação, tá? Quando eu falo rotina, não é você resolver que vai ter de uma até as duas, duas até as três, três até tudo organizado durante o dia. Porque você não vai aguentar, tá? Então, mas estabelece o mínimo de rotina. E a primeira dica que eu tenho para você, e eu como jornalista, dói no meu coração dizer, pode ter certeza que não é fácil dizer o que eu vou dizer, mas estabeleça um tempo mínimo de absorção de notícias. Escolha muito bem onde é que você está buscando a sua informação. Porque, infelizmente, nós de novo viramos, como é que eu posso dizer isso da maneira mais clara possível. Infelizmente, no Brasil, essa divisão política, de novo, virou um tema político. Um tema que é de saúde pública, virou um tema político. Então, estabeleça uma regularidade para você ler notícia. Mas tenha muito cuidado de onde você vem buscar essa notícia, a fonte dessa informação, tá? Você falou estabelecer um tempo mínimo ou estabelecer um tempo máximo? Eu estabeleço um tempo máximo. Eu estabeleço. Para mim, por exemplo, o que tem funcionado é 15 a 20 minutos. Não precisa... Acredite em mim, eu sou jornalista, você não precisa mais de 15 a 20 minutos para entender o que está acontecendo. Porque qual é o tipo de notícia que a gente precisa hoje? É uma notícia que vai te ajudar. Te ajudar a se proteger, te ajudar a entender o que está acontecendo, quais são as novidades. Porque esse vírus é novo, então muda o tempo inteiro. Então, é notícia para você entender o que está acontecendo em relação à saúde pública, como você pode se proteger, proteger seus familiares. Mas não fique lendo notícia o dia inteiro. Porque isso está aumentando muito o índice de ansiedade das pessoas. Eu vejo claramente nos meus pacientes, as pessoas que estão conectadas o tempo inteiro, eles têm um nível de ansiedade muito mais alto. E isso os especialistas estão concordando. A primeira coisa que todo especialista diz é limite a quantidade de noticiário e de informação. Porque não vai te ajudar. Até o momento X ele te ajuda, ele dá-me para frente e não. Uma outra dica aí no campo individual também. Tente entrar em contato com as suas emoções. A gente não é criado para fazer isso. Desde pequena a gente ouve, né, engole o choro. Por que essa cara de, por que está com raiva? Então, a gente não tem esse treinamento que nós, claro, terapeutas temos, de como lidar com essas emoções. Então, tenta entender, é muito importante. Eu vou dar o meu caso particular. Para mim, a ansiedade, embora a ansiedade, ela esteja presente agora muito nas pessoas, ela se expressa de maneiras diferentes. Então, para mim, eu sei que eu estou ansiosa quando eu começo a ficar triste. Então, eu sei que o meu nível de ansiedade está aumentando. Mas eu converso com essa tristeza. É muito importante a gente entender o seguinte, toda emoção tem uma função. E a função principal da maioria delas é te proteger. Então, tenta conversar com essa tua emoção como se ela se fosse, ela é tua amiga, ela existe porque nós somos humanos. Não tem como você fugir de emoção. Quando você guarda a emoção segura e não quer lidar com ela, não processa essa emoção, ela cresce porque ela vai existir, vai estar ali no teu organismo. E aí eu não vou entrar nessa área que eu posso falar bastante aqui sobre esse tema, mas dos impactos no teu corpo que isso vai ter. Mas tenta entender, por exemplo, quais são os gatilhos. Eu tenho certeza que se você fizer o que eu disse, limitar a quantidade de noticiário que você lê, e esse engajamento com esse noticiário negativo, essas teorias da conspiração, esse, por exemplo, pode ser um gatilho para você. E tem sido para muita gente. Então, identifica quais são os seus gatilhos que aumentam essa tua ansiedade ou aumentam a tua tristeza. E aí você tenta fazer um plano, assim, tá, o que é que está me dando mais angústia? Está me dando mais angústia o momento em que eu brigo com o meu filho, por exemplo. É aquele momento do dia em que eu tenho que dizer a ele para sair do computador, senta com ele, puxa ele, senta numa mesa e tenta estabelecer um plano para que aquele gatilho seja minimizado. Então, essa é a segunda dica. Eu vou olhar aqui, eu tenho uma fila aqui, tá, para não esquecer das coisas que são importantes. Então, estabelecer essa nova relação com as tuas emoções. Exercício e alimentação é importantíssimo. Qualquer profissional de saúde mental com quem você conversar, que seja sério, vai te dizer sempre faça exercício e coma muito bem, melhora um pouco essa alimentação. Mas, de novo, tá, vou aqui mostrar o meu slide do moderação de novo. Se tem um dia que você diz, não, já cansei, já fiz tudo o que eu tinha que fazer, estou produtiva, conversei com o meu filho, mas eu quero detonar e comer 10 fatias, 10 não, mas com as duas ou três fatias do bolo, também moderação, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, mantenha essa palavra em mente, moderação. Então, eu, por exemplo, eu faço exercício 3 a 4 vezes por semana, mas agora não tem como você ir à academia. Eu já fiz ali uma playlist gigante do que eu gosto de fazer, que é zumba, que é dançar, que é movimentar o corpo. Então, não tem como você não encontrar o tipo de exercício que você gosta online. Hoje a gente sabe, vai no YouTube, tá tudo lá. Então, tem que estabelecer, inclui esse exercício na tua rotina, dessa do que eu falei, aquela rotina mínima diária do que você precisa, que vai te ajudar bastante. Isso é uma coisa, quando eu sinto que está batendo aquela tristeza, porque todos nós estamos ansiosos, ninguém tem como escapar disso, uns mais, outros menos, mas eu tento identificar o que é que está me fazendo mal e eu sei, por exemplo, que o exercício é uma coisa que melhora. Então, eu, por mais preguiça que eu esteja, eu ligo ali o meu iPad, o meu computador, que for na televisão e faço minha aula de dança, depois vou tomar banho e começo de novo. Mas, é isso, conversa com as tuas emoções, tenta identificar quais são esses gatilhos. A gente tem essa dicotomia da emoção ruim e a emoção boa, não existe isso. A emoção é emoção, ela existe, ela vai permanecer. Então, tente estabelecer uma relação diferente com essas emoções, tá? Então, isso é basicamente mais na área pessoal, individual, do que você pode fazer ali no seu dia a dia para melhorar um pouco isso. Não é, esse não é um momento também de alta produtividade e é como eu falei no início, eu vi que no início aí dessa pandemia, essa coisa de ficar em casa, as pessoas estavam super produtivas, né? Todo mundo, ah, que bom, agora dá tempo para fazer tudo aquilo, mas todos nós temos aquelas coisas, sabe aquela desculpa do tempo? De, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas não tenho tempo, porque trabalho, agora já não tem mais essa desculpa, né? Então, é um momento bom também para a gente fazer algumas mudanças na vida da gente, que a gente queria fazer anteriormente e que não tinha o tempo, que não tinha esse espaço de sentar consigo próprio, com a sua família. Então, tenta fazer essas mudanças. Esse é o campo individual. Posso fazer uma pergunta com relação à rotina? Para quem tem uma rotina pouco ortodoxa, a gente geralmente trabalha no horário acordando cedo, indo dormir cedo, esse geralmente é o estereotipo de produtividade. Para quem tem o relógio biológico, que tende a acordar mais tarde e aí dormir mais tarde, você sugere fazer um ajuste ou você sugere respeitar essa... Eu acho que respeite, eu acho que é o momento de respeitar e adequar ao seu biológico, né? Muita gente realmente tem essa dificuldade e você ajusta. Você tenta ajustar a rotina, o contato com as pessoas, o que for, mas eu acho que também isso não é um momento de fazer enormes mudanças não, sabe? Porque o índice de sofrimento, de tristeza que a gente está passando, de toda essa falta de previsibilidade do que é que vai acontecer. Então, assim, tenha um pouco de compaixão consigo próprio também. Tenha um pouco de paciência. Se tem um dia em que você... Ah, hoje eu não estou conseguindo produzir, não dá, estou querendo assistir Netflix o dia inteiro. Relaxa e assista o Netflix o dia inteiro, tá? Se quiser dica de séries, eu sou mestre em séries, posso dar uma dica que eu adoro. Mas é um momento da gente ter paciência com a gente também, sabe? Um pouco de compaixão com os outros, mas com a gente também. De dizer, não, quer saber, hoje é um dia em que eu vou realmente não fazer nada e não faz. Não faz e não tenha culpa, tá? Sem culpa. Então, passando, vamos lá começar agora a área familiar. Esse é o momento de sentar. Sabe aquele início que eu falei que a gente não é treinado para lidar com as emoções? Pois é, pois esse é o momento de você sentar com a família, sentar na mesa, não é conversar. Conversar individualmente é bom, mas eu acho que como família, que você não tem como escapar agora, estar ali com seus filhos e não tem como sair de casa, senta, faz uma reunião familiar, aquela conversa difícil que tem que ter. Senta com cada um. A primeira observação é entender que cada um vai ter uma necessidade diferente. Pergunta mais simples do mundo, é onde é que está pegando para você? Então, faz essa pergunta para cada uma das pessoas, porque aquela besteirinha que incomodava virou um monstro. Porque agora você não tem mais como sair, você não tem mais como encontrar com os amigos, porque aquilo ali que incomodava um pouquinho, você sai, né? Então, vai para o trabalho, não tem mais isso. Aí você vai ter que conviver com essas dificuldades e as diferenças. Então, senta com a família, tenta entender e conversa é isso aqui, é ouvir mais do que qualquer coisa. Não é só falar, conversa é uma troca. Mas exercite a sua capacidade de ouvir seus filhos, ouvir o seu parceiro, sua parceira, quem quer que esteja com seus pais, quem trouxe os avós para casa para cuidar dos avós, que é uma população que realmente requer um cuidado especial. Mas senta com cada um deles e ouve, o que é que está pegando para você? O que é que a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente pode, como família, fazer um planejamento que possa ajudar a gente, como família, a viver melhor? Porque a gente não tem a verdade dessa, ninguém aqui tem escolha, na verdade. Então, é o momento de você sentar com cada um, entender as necessidades. E, de novo, aqui, meu PowerPoint, flexibilidade, tá? Eu fico pensando muito nos pais que estão aí querendo limitar a quantidade de tela. Não sei se esse é, claro que limitar, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais controlada do mundo com essa coisa de tela, de celular. Tem amigos que ficam irritadíssimos, minhas irmãs reclamam bastante, porque eu tomo o celular da mão delas. Então, eu acho que tem que ter esse controle, mas esse é um momento de flexibilidade. Então, tenha um pouco de flexibilidade com seus filhos, por exemplo. Um pouco de flexibilidade com a tolerância também. Mas estabelece, estabelece algumas regras ali, como família. Não é pai e mãe jogando regra abaixo, não, tá? É sentando com cada um e dizendo, tá, pra você, isso aqui tá difícil, então como é que a gente pode flexibilizar para que você não fique tão triste, não fique tão irritado? Porque as crianças, elas expressam a emoção diferente, né? Então, eles, claro, você conhece seu filho melhor do que ninguém, então você vê que a reação dele tá um pouco exacerbada, que ele tá um pouco ficando agressivo, se jogando no chão, depende da idade, é claro, o adolescente tá se trancando no quarto e batendo a porta. Então, senta com ele, senta, olha, o que é que tá acontecendo? Conversa. Esse é o momento da conversa. Se você não tem essa facilidade, aí você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é o momento de encarar. Como família, quais são as dificuldades de cada um e como é que a gente pode fazer um planejamento que se adeque à família como um todo, pra que esse dia a dia não fique tão difícil. Deixa eu ver aqui. Ah, uma coisa importante. É que a gente tem uma tendência de comparar sofrimento, né? E eu sei que nós brasileiros, a minha, pelo menos a minha geração, a gente cresceu. Eu ouvi a minha mãe dizer assim, come tudo que tá no prato, porque na África tem criança que não tem o que comer. Essa coisa de comparar o subir. Ah, isso aqui é besteira, porque lá fora, esse não é o momento da gente comparar. Sabe qual é? O pior sofrimento do mundo é o que você sente. Então, mantém isso na tua mente. Essa história de dizer, ah, meu filho, você não pode reclamar não, o que você tem aí, ó, você tem computador, você tem o seu iPad pra assistir. Sim, mas ele também tem sentimento, ele também tá sofrendo, ele também teve perdas. Então, tenta não fazer essa comparação dos sentimentos. O seu sentimento é mais importante, o meu sofrimento é maior que o seu. O seu, não, não compara. Cada um tem o seu sofrimento individual e isso tem que ser levado em conta. Não há de sua culpa ao sofrimento. É, exatamente, porque é isso que você faz. Eu não tô dizendo, claro, que a gente não deva ter esse senso de justiça, esse senso de que, claro, do privilégio e da gratidão, principalmente da gratidão, que foi o que eu falei no início, né, a gratidão... Eita, gente, travamos. Achei. Achei de novo. Voltei. Volta. Então, é um momento, claro, da gente ter gratidão pelo que a gente tem e de conversar sobre essa gratidão, porque eu acho que isso alimenta um sentimento positivo. Mas, nada de culpa, como você colocou muito, Berto. Não é o momento pra gente inserir culpa no sofrimento alheio, tá? Então, leve isso em consideração quando fizer aquela conversa, aquela lavagem de roupa que você vai fazer. Espero que faça com a sua família, porque, acredite, se você tá por aqui com isso, XYZ, do seu filho, do seu marido, estão todos por aqui com você também. Eu acho que o seu primeiro ponto é a resposta de muitas das dúvidas que estão aparecendo na minha cabeça. Moderação. É, moderação. Entre você ser grato pelo que tem... Moderação, flexibilidade, tá? Não é o momento de julgir isso. A moderação de você ser grato pela situação que você tem, mas, ao mesmo tempo, você não se sentir culpado por se sentir mal. Não. E de você respeitar a sua tristeza, de você respeitar a sua ansiedade, de você respeitar a sensação de agressividade, o medo, que eu acho que tá muito presente, né? O medo é claramente, assim, dos sentimentos o que mais quer te proteger. O medo existe pra isso, pra nos proteger. Então, é por isso que eu falo e reiterei no começo da importância da gente lidar com essas emoções e ter uma relação com elas. Entender que o medo... Obrigada mesmo. Você existiu, que você tá ali. Eu converso internamente, né? Pra ninguém achar que eu sou maluca, mas eu converso com as minhas emoções. Eu tenho que ter só... Obrigada, obrigada. Não deixa em paz aqui. Deixa assim minha série do Netflix. Mas é importante você ter esse respeito, né? Não ignore as suas emoções, porque acredita, elas permanecem. Elas vão ficar aqui, tá? Você pode achar que não, mas elas permanecem. Arthur, quanto tempo eu tenho? A gente acabou de chegar na metade. Foi? Eu queria só falar um... Eu tô lendo aqui os comentários. A maioria das pessoas tá visualizando muito bem. Eu já vi dois comentários de pessoas que estão travando um pouquinho. Pra quem tá travando, tudo isso que a gente tá fazendo tá sendo gravado e a gente vai disponibilizar no IGTV da gente. Tá certo? Só pra deixar isso pontuado. Pronto. Pode continuar, Paula. Tá, tá. Então eu só quero fazer só mais três observações. Uma ainda no âmbito familiar. Os pais... É muito importante, de novo, não tô fazendo isso pra inserir culpa em ninguém, mas é só uma reflexão. Que os filhos, eles vão estar olhando pra vocês agora, nesse momento de crise, se espelhando em vocês e aprendendo com vocês. Então mantenha isso em mente. Da forma como vocês estão lidando com essa crise, eles vão aprender e provavelmente vão repetir o que estão aprendendo no futuro. Então faz essa reflexão. Será que a maneira como eu tô agora me comportando e reagindo ao medo, à ansiedade, a tudo isso que a gente tá passando, é um bom exemplo? Então eu acho que essa é uma boa reflexão pros pais também. Agora, a última parte é o coletivo, tá? Estamos passando pela primeira vez. Eu acho que ninguém... Não acho não, tenho certeza, né? Essa é uma... É uma constatação do mundo que a humanidade nunca passou por algo parecido. Nunca vimos o mundo parar. Nunca. Então esse é um problema coletivo. Tenta sair do teu âmbito individual, do teu âmbito familiar e pensa. Então eu todo dia penso nisso. Todo dia eu penso como é que eu posso ajudar aquela pessoa que eu não conheço. Como é que eu posso ajudar? Eu penso muito nos idosos, que estão absolutamente apavorados. Porque leem e veem no jornal o tempo inteiro que eles estão morrendo, morrendo, morrendo. Então eu penso nessas pessoas. Então a ideia de fazer essa conversa aqui, que foi muito bem recebida pela cultura inglesa, foi uma forma que eu encontrei. Eu tenho ajudado muito com o meu podcast, aumentado o número de entrevistas pra ajudar com algumas coisas. Então pensa no coletivo. Sai um pouquinho ali do teu mundo e pensa como é que eu posso ajudar a humanidade, como é que eu posso ajudar os meus vizinhos. É tão simples. Você tem um vizinho que é idoso, por exemplo, e ele tá precisando de comida. Pensa em estender a compaixão e a sua capacidade de ajuda, não só no teu mundo, mas sai um pouco disso. Porque faz bem pra você que cria um ciclo vicioso de bem-estar. Todos os estudos aqui nos Estados Unidos, pra quem conhece, eles têm uma capacidade de coletividade muito grande, de criar comunidades, de trabalhar, de fazer muito trabalho voluntário. Então aqui é muito avançado o estudo, do voluntariado, do ajudado, que é que isso proporciona. Então realmente a área, e aí cientificamente falando, a área do cérebro que te dá a sensação de bem-estar, ela é ativada quando você ajuda uma pessoa. Então a gente tem os neurônios, eu acho que em português seria neurônio espelho. Sabe essa sensação de quando a pessoa começa a gargalhar? Vem contar uma coisa pra você. Gargalhando, você já tá gargalhando, sabe nem o que ela vai dizer? Eu passei por isso ontem. Pois é. E a mesma coisa com tristeza, com qualquer emoção. Mas esses neurônios espelho, eles funcionam nessa área do bem-estar, e de outras áreas cerebrais também. Mas o que os estudos mostram é que quando você ajuda uma pessoa, essa área do bem-estar do cérebro, ela é ativada. E aí cria um ciclo vicioso positivo. Você se sente melhor porque ajudou, e aí porque se sente melhor, você ajuda. E é assim que a gente, eu acho que alguns especialistas já estão falando nisso. A gente vai sair melhor desse momento de pânico, de muitas incertezas, se sairmos coletivamente. Então pensa um pouco nisso, pensa como é que você pode ajudar outras pessoas também. Que isso vai te ajudar a se sentir melhor, mas também vai ajudar, eu acho que nunca ficou tão claro para a humanidade que somos um. Nunca ficou tão claro. Então vamos agir como um, como coletividade, ajudando uns aos outros. E muitas vezes a gente pensa que ajudar é uma coisa grande, é uma coisa que requer dinheiro, requer muito tempo. Não, não. Não mesmo, assim, cada um, cada um da sua maneira, cada um pode, algumas pessoas podem ajudar com dinheiro, ótimo, e ajuda, e uma grande ajuda, mas quem não pode ajudar com dinheiro é uma coisa simples. Escutar, escutar. Quantas pessoas estão isoladas hoje e não tem com quem conversar? Eu até estava pensando nisso, como é que eu posso fazer? Eu tenho a minha página no Brasil, tem mais de 500 mil usuários e tal. Como é que eu posso fazer? Então eu pensei, uma das coisas, inclusive quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também através da minha página e vocês quando colocarem a página prevenção suicídio, que eu trabalho nessa área, prevenção suicídio.blog.br, você tem como me contatar ali ou no Facebook, me procura pelo nome, se você tiver interesse. Então eu pensei, por exemplo, criar alguns grupos virtuais para isso, para ter essa troca, para a gente conversar, porque só em conversar ajuda, ajuda bastante. Tem muita gente isolada, se sentindo sozinha, que precisa conversar, idosos ou quem mora sozinho e quem for, você que está com seus pais, saco cheio, doido para conversar com alguém, dizer que está de saco cheio dos pais, enfim. Então isso é uma coisa que eu estou pensando, em criar talvez alguns grupos online, cada um ajuda como pode. Então como eu tenho essa plataforma e que dá para ajudar, então eu tenho pensado muito em como ajudar através das plataformas que eu já tenho. Então pensa um pouquinho como você pode, envolve os teus filhos nessa ajuda, porque de novo, eles estão se espelhando em você e vão aprender com você e vão repetir no futuro. Então acho que já deu, pelo menos um pouquinho por agora, a gente pode começar, eu quero começar a responder as perguntas dizendo que eu não vou ter todas as respostas, que como eu tinha até conversado com o Arthur, acho que o importante é que a gente trocar, principalmente os pais, para alguns, vocês podem ter algumas experiências e algumas fontes de informação que possam ajudar, então vamos ver se a gente consegue transformar isso aqui em uma troca. Estou aberta às perguntas, agora podem mandar porque eu vou olhar aqui, porque eu fico vendo os coraçõezinhos aqui voando, agora eu vou poder prestar atenção. Pronto. Pronto. Vamos começar pelas perguntas que a gente já recebeu antes. Já recebeu, né? Enquanto você vai respondendo, eu vou dando uma olhada nas que a gente vai recebendo no momento. Tá certo? Ah, não, peraí. Eu vou começar com uma pergunta que eu recebi já faz uns três dias, que é uma pergunta importante, pertinente, é do meu querido sobrinho Felipe. Se Gustavo estiver aí assistindo, chame ele para ele ouvir. Felipe me fez a seguinte pergunta. Tia Paula, como é que eu faço para criar um espaço aconchegante para mim dentro da minha casa? Então, a resposta é a seguinte, Felipe. O espaço aconchegante é um espaço onde tem tudo que a gente gosta. Então, para você, para mim, seria um espaço diferente do que seria um espaço para você. Mas eu acho que nesse momento a sua pergunta é maravilhosa porque todos nós precisamos de um espacinho ali para ficar sozinho, para ficar com a gente mesmo e ter essa sensação de bem-estar e de aconchego que você falou. Então, escolhe uma esquina aí na sua casa, pode ser no seu quarto, na sala, conversa com seus pais e encontre um espaço que pode ser e aí você coloca ali tudo o que você gosta. Eu sei que você adora futebol, as camisas de futebol, então coloca ali as suas camisas favoritas, coloca comida que você gosta, um chocolatezinho, coloca ali naquele canto. Se você quiser ouvir música, você pode levar um rádio ou o seu celular, o que for, e ouve uma música que você goste. Então, o cantinho aconchegante é um cantinho onde a gente encontra o que a gente gosta e que dá prazer. Então, coloca tudo que você gosta ali, a foto de Clara, sua irmãzinha, então você coloca a foto de Clara ali. Sabe, pensa assim, que você vai olhar para aquele espaço e você vai ter uma sensação boa. Então, o que é que você gosta? Coloca tudo ali que é o seu cantinho de aconchego e que vai ser diferente para cada pessoa. Tá bom? Um beijo, viu? Eu recebi uma pergunta agora aqui de uma médica e ela está trabalhando mais do que antes da pandemia e está tendo que lidar com angústia e medo. Nossa! E claro que a gente sabe que os médicos estão indo e voltando de casa nesse momento. Você tem algum conselho para dar para uma pessoa que está lidando com esse tipo de exposição e estresse? Olha, primeiro de tudo, obrigada. Eu vi uma campanha esses dias aqui nos Estados Unidos que eu achei belíssima, que é uma campanha dos médicos e os médicos dizem assim. São vários médicos dizendo, olha, nós estamos indo para o trabalho para proteger vocês. Por favor, fiquem em casa para nos proteger. eu achei belíssima, uma mensagem simples, mas olha, primeiro, obrigada pelo trabalho que você está fazendo de nos proteger. Eu acho que é realmente um momento dolorosíssimo para vocês, mas em relação à ansiedade e medo que ela perguntou, tenta encontrar, eu sei que está difícil, mas tenta encontrar, cinco minutos já podem te ajudar. Aquele momento que você vai ao banheiro, que eu até ouvi que eles estão tendo dificuldade, inclusive, de fazer isso, que não tem tempo, mas tenta reservar um tempo para você. Eu acredito muito e pratico, menos do que deveria, mas de meditação, que você, a respiração é fundamental, todo tipo de meditação e aí todo exercício, eu faço isso muito com os meus pacientes, todo exercício de ansiedade começa com a respiração. Então, eu vou ensinar aqui a respiração que te acalma, porque não é só respirar profundamente, que a gente fala, vamos respirar fundo, não é o inspirar, a área do cérebro que te acalma, ela é ativada quando você expira. Então, o que é que você pode fazer? É uma respiração simples, conta até quatro, respira profundamente, lentamente, contando até quatro, mas quando expirar, você conta pelo menos até seis, porque o importante que é o que te acalma é a expiração. Então, você faz um, dois, três, quatro, segura um pouco e esvazia por completo o teu pulmão. Isso vai te dar, posso garantir a você, porque é científico, vai te dar uma sensação de bem-estar. Então, tenta encontrar esses momentos para fazer esse exercício, para você tentar, e quando você fizer isso, coloca os pés no chão, tá? Para você ficar bem presente no momento. E a ansiedade, a ansiedade é uma sensação que a gente sente no presente, mas é uma preocupação muito voltada para o futuro, é o que vai acontecer. É daí que vem a ansiedade. Então, esse momento em que você se coloca no momento, no agora, ajuda bastante a combater a ansiedade. estender o agradecimento por parte da cultura a todos os médicos. Outra pergunta que me chamou a atenção foi com relação às pessoas que se sentem abusadas emocionalmente dentro de casa. O que dizer para essas pessoas? Eu penso muito, né? Abusadas não só emocionalmente, mas fisicamente, muitas vezes, né? O índice de violência doméstica tem aumentado, infelizmente, no momento em que você está em casa e não pode sair. Essa é uma questão muito difícil. Eu acho assim, que tem duas coisas. Primeiro, que a lei permanece a lei, tá? Então, se é um abuso, por exemplo, de violência, você tem que fazer, tem que utilizar a lei e denunciar. Agora, o abuso emocional e aí pode ser paz, pode ser o relacionamento amoroso, pode ser com seus irmãos. Procure o teu espaço. Se não tem, se você acha que não há como ter aquela conversa que eu falei no começo, vamos sentar aqui, olha, a gente não tem escolha. O primeiro passo é tentar encontrar uma solução em conjunto. Então, sentar com essa pessoa, seja lá quem for, e dizer, olha, isso, 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 tudo isso aqui está me incomodando, eu estou me sentindo agredida. e tenta encontrar aí uma forma de convivência pacífica. Se acha que isso não vai acontecer, aí, infelizmente, você tem que procurar se proteger, se afastando dessa pessoa. Está dentro de casa, fica no teu quarto. Tenta se proteger. O mais importante é você proteger sua saúde mental e proteger fisicamente. Se precisar envolver algumas outras pessoas, liga para as pessoas até para avisar que isso está acontecendo, sendo que, às vezes, você precisa que outras pessoas saibam. É uma forma de proteção também, mas tenta evitar o máximo o contato com essa pessoa dentro do possível. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Como lidar com quem não está acreditando na seriedade da situação? Eu sei que isso entra, às vezes, por um viés político e entra com relação à diferença natural entre as pessoas. Mas, como controlar? Porque, muitas vezes, quem não leva a sério, sai de casa, volta, não lava muito a mão. Como lidar com essa... com esse tipo de ansiedade? Olha, tem duas coisas. Tem a pessoa que não está se cuidando e que não está com você, que aí a sociedade são as pessoas que você vê que estão nas ruas, que não estão respeitando esse momento e que, claro, podem colocar a tua vida em risco também se você entrar em contato com elas. Mas, assim, o ponto principal é o seguinte, você não tem como fazer a parte do outro. A única parte pela qual eu sou responsável é a minha. Então, é assim que eu faço. Eu e minhas irmãs, por exemplo, a gente se encontra toda semana. Moramos aqui muito próximas e a gente fazia mais de um mês e meio que a gente não se via. Que pra gente é muito difícil, mas a gente continuou se falando e tal, mas, assim, é a consciência de que eu só posso fazer a minha parte. Infelizmente, você não vai mudar o outro. E aí entra... É um pouco parecido com aquilo que eu falei no início, assim, limita o teu insumo e a quantidade de noticiário que você vai ler. não adianta você ficar com raiva da pessoa que está na rua porque você não vai mudar. Então, se volta para o que você pode fazer para as pessoas que estão ali ao seu redor. Tente proteger as pessoas que você ama tomando as medidas que são necessárias para tomar. Tem pessoas que não estão respeitando? Tem. Infelizmente, tem. Essas pessoas estão sendo manipuladas politicamente. Às vezes, não enxergam isso, infelizmente. mas faz a tua parte porque você não vai ter como mudar essa realidade. Então, é um pouco também do que eu falei do controle do que você tem ali como controlar do seu dia, da sua rotina, da sua saúde mental e não adianta você querer mudar o mundo porque, infelizmente, isso aí ninguém consegue. Sim. Aqui, a gente tem alguma pergunta. A gente recebeu algumas perguntas sobre pessoas que estão tendo dificuldade em acordar pela manhã, em sair e mesmo tendo um trabalho, mesmo tendo o que fazer. É como se o estresse estivesse pesando de uma forma muito grande e que é uma mistura de ter que fazer com o corpo meio que dando uma segurada. algum conselho? Eu tinha até comentado com você no começo que eu estou ouvindo isso muito. De uma semana para cá é o que eu mais ouço. Eu não consigo fazer mais nada. No começo estava produtivo e agora para sair da cama é uma dificuldade. Eu acho que você pode, aquilo que eu falei, de ter um pouco de paciência com você, mas as coisas precisam ser feitas. A casa precisa ser arrumada, você precisa comer. Então estabelece um mínimo de meta por dia. Não seja exigente demais porque não é um momento de novo flexibilidade e moderação. Não é um momento para nada muito rígido, mas estabelece um mínimo de metas que sejam metas por exemplo que você precisa comer. E você comer e fazer um pouco de exercício vai te ajudar nessa sensação de bem-estar. Então prioriza o que realmente precisa ser feito naquele dia e o que dá para ser colocado no dia seguinte, sabe? Lavar o banheiro que ninguém gosta. Passa para o dia seguinte, não tem problema nenhum. Estabelece o que é possível. Ter um pouco de paciência também. Você começou com moderação. Moderação muitas vezes é uma coisa difícil de atingir. O equilíbrio às vezes você só encontra na prática. Falando diretamente com os pais, o que você diria para os pais que observando os seus filhos é um momento que passou de um limite de moderação eu tenho que começar a me preocupar de uma forma mais séria. Do que fazer, você quer dizer? do que fazer e que sinais olhar. Existem fatores que são de preocupação especial na sua opinião? Tem, tem alguns fatores. Por exemplo, se você está preocupado que o seu filho está ficando deprimido, vou dar um exemplo da depressão. Então, procura por alguns sinais. Esse filho, ele não quer mais nem jogar porque perdeu a graça para ele fazer aquelas atividades. Esse é um dos sinais, principais da depressão. É de você não ter mais prazer em fazer as coisas que te davam prazer anteriormente. Então, é um pouco de letargia. Porque a gente tem uma concepção errada da depressão de que depressão é tristeza. A depressão, ela pode ter um componente da tristeza, mas a depressão é uma falta, é muito mais uma falta de energia, letargia, apatia, de você não ter mais como sair da cama, você não começa a cuidar, não querer mais tomar banho. Então, presta atenção em adolescente, se ele começa a descuidar da aparência física, não toma banho, não cuida mais do cabelo. Então, isolamento, começa a ficar demais dentro do quarto, não quer mais falar com as pessoas. Então, presta atenção. Os pais, eles conhecem os filhos e sabem, e como eu falei ali em relação à flexibilidade e à moderação, em relação à tela de computador, é muito importante que tenha um pouco de regra dentro dessa moderação, não precisa ser tão rígida, acho que agora um pouco menos rígida do que anteriormente, mas é preciso, é preciso que ele exercite o tédio, o tédio é importantíssimo para adolescentes e para crianças, é importante que ele saiba conviver com o tédio, que é o que mais a gente ouve de adolescente, não, não tem uma que fazer, ele deita assim, deita assim no sofá, tô entediado, tá, paciência, fica aí com o seu tédio, aprenda a conviver com o seu tédio, o tédio não é exatamente seu inimigo, então é moderação, mas aprender dentro do que você conhece seu filho, porque ninguém conhece seu filho como você, então aquilo ali, aquele comportamento tá um pouco fora, senta com ele e converse, então onde é que tá pegando? Aquela pergunta que eu disse no começo, né? Onde é que tá pegando? E tenta ver se tem alguma saída pra aquela angústia? Paula, a gente tem mais oito minutos, certo? Eu queria falar um pouco do seu site, eu tava lendo do seu site e eu acho ele um recurso excelente, eu acho que, embora eu não seja da área que você atua, que é a psicanálise, eu acho que muitas pessoas elas estão acostumadas a ouvir discussões muito controversas com relação a um assunto muito sério, muito delicado que é o suicídio. E o que eu observei no seu site foi uma abordagem de muitas camadas diferentes, de uma camada pessoal, de uma camada técnica de prevenção que fala pra escola, fala pra mídia, fala de várias formas como isso. Então, eu queria deixar aqui a recomendação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre alguns recursos que possam existir. Porque em tempos de estresse, a gente tava falando em moderação e eu fiz a pergunta com relação a sinais justamente pra que as pessoas saibam que existe a anomalia no comportamento que é natural desse momento e existe a anomalia que é precisamos tomar uma ação porque o problema pode ser mais sério. Pode ser mais sério, é, claro. Que bom que você levantou esse assunto porque esse é um assunto tabu no mundo inteiro. Ninguém fala de suicídio. A gente morre de medo até da palavra, até falar suicídio. A gente já encontrou várias metáforas e formas diferentes de chegar, de falar sobre isso. Mas, assim, pra quem não conhece minha história, eu perdi meu pai pro suicídio em 2005 e a partir daí foi que eu comecei a trabalhar nessa área de prevenção que eu comecei. Eu nunca tinha nunca tinha tido contato com esse assunto, com esse tipo de morte. e a partir daí eu comecei a estudar compulsivamente. Foi a minha maneira de lidar com aquela perda que foi muito dolorosa. É uma perda dolorosa porque ela é imbuída do silêncio. Ninguém quer falar sobre isso. Então, você tem um luto muito silencioso, muito isolado. Então, eu estudei e a partir daí eu criei o site que é o prevenção-suicídio.blog.br e nesse site essa é uma das formas que eu encontrei e escrevi um livro também que você no site você encontra o livro você pode comprar através por um valor irrisório mas a minha intenção sempre foi ajudar pra quebrar um pouco o estigma e quebrar o silêncio em relação ao suicídio. Infelizmente, nesse momento eu tenho conversado aqui com as hotlines que são os números o CVV aí no Brasil que faz um trabalho maravilhoso que aliás é uma dica você tá se sentindo assim angustiado demais ligue pro CVV porque eles são treinados pra conversar com você então aqui eu tô conversado com eles tem tido um aumento absurdo do número de ligações então a gente já tem uma perspectiva negativa em relação a isso de que haverá um aumento e nos jovens essa é uma população que a gente se preocupa demais eu trabalho com isso diretamente e nos jovens pra vocês terem uma ideia do quão sério é o suicídio em jovens hoje no mundo é a segunda causa de morte segunda causa de morte de jovens aqui no estado do Oregon veja como é ser aqui no Oregon a partir do ano passado acabou de sair um novo relatório aqui como se fosse a Secretaria da Saúde daqui passou a ser a primeira primeira os jovens aqui morrem primeiramente por suicídio então não ignore é por isso que eu trabalho nessa área pra quebrar o silêncio pra quebrar o estigma porque o silêncio não ajuda o suicídio vai continuar existindo e se a gente tentar ignorar não ajuda por isso que eu trabalho já fiz muito treinamento com mídia de como cobrir porque também a mídia tem um papel importante então obrigado por ter citado se vocês precisarem de mais informações de novo entram em contato comigo ou pelo facebook ou pelo meu site e aí essa é a área em que eu trabalho muito pra honrar a morte do meu pai e pra ajudar pessoas que passam pelo luto em silêncio Paula muito obrigado por falar um pouco da sua história obrigado como não como parte da cultura como parte da sociedade por se engajar nesse trabalho por disponibilizar o seu tempo pra gente a gente tem quatro minutos e eu queria dizer que algumas perguntas a gente não respondeu diretamente algumas perguntas eu mandei pra Paula logo antes e a gente tentou incluir na conversa se alguma coisa não ficar clara pra quem fez pergunta pode entrar em contato pelo nosso link pe.culturainglesa ou pela sua unidade local e a gente vai fazer o melhor possível pra responder da forma mais responsável então Paula muito obrigado a você pelo seu tempo Obrigada a você e a gente a gente continua conversando não sei necessariamente quando mas desde já eu acho que assim a Arthur está muito satisfeita de você ter participado espero ter ajudado Arthur espero ter ajudado vocês e é isso compartilhe se puder depois também colocar no ar essa gravação porque quem não pôde participar pode ter acesso tá com certeza obrigada obrigada a vocês então bom dia aí no Brasil aqui aí são o que quatro horas da tarde boa tarde aqui bom dia aqui meio dia aqui ah é boa tarde aí tá obrigada viu bom dia pra vocês bom dia pra vocês e que a gente saia disso juntos uma pergunta que eu acho que a gente podia encerrar com ela é assim pensa no futuro daqui a um ano ou o que for se você olhar pra trás você vai ter orgulho do que fez durante esse período a resposta a resposta pra muitas das suas perguntas tá aí tá bom eu tento fazer isso todo dia essa pergunta eu me faço todos os dias eu acho que ajuda bastante eu ia falar mais alguma coisa eu gostei tanto da finalização eu queria também agradecer a todo mundo que tá participando todo mundo que comentou todo mundo que mandou pergunta obrigado pra vocês também mas eu gostaria que o Paulo tivesse terminado com a última fala dela porque foi incrível obrigada novamente um prazer ter uma interação face a face com você mesmo que à distância e um bom dia pra todo mundo que assistiu a gente vai disponibilizar esse conteúdo tá certo? thank you very much tchau Obrigado.